fala galera tudo bem seja bem-vindos ao canal no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um novo save da champions league atualizada europa campeonato argentino nem vou falar muito galera o save vai sair dia 2 amanhã é no dia 2 do nove vai estar no blog do gladiadores capov onde que eu baixo no blog do gladiadores onde que é bom eu vou deixar o link do blog do gladiadores na descrição lá embaixo ou nos comentários que esse blog aqui gladiadores é o seguinte você vai baixar direto para o videogame você baixando direto para o videogame fica até mais fácil você só vai ali instala ele tá tudo certo só que você vai vir aqui nessa parte de futebol vai aparecer assim então você vai falar nenhum resultado encontrado não você vem aqui em ver todos então ele vai estar aqui nesse lugar tá bom galera é o seguinte ó o arquivo ele vem assim você quer colocar pelo pendrive quero colocar pelo pendrive no capô que fica mais fácil é esse arquivo aqui que você vai fazer você vai extrair ele você vai extrair um em rar vou extrair aqui para botar certo a pasta está extraída aqui vou pegar meu pendrive vou colocar no meu computador quem meu pendrive no computador galera você deve formatar ele como fetch 32 mas cá fofo eu já formatei então não precisa a formatação aqui ó formatação no modelo fetch 32 padrão formatação com sucesso galera que você vai fazer se você pegar esse arquivo jogar ele não vai aparecer no videogame então você vai ter que abrir ele abre novamente e aqui ó você tem copiar dessa pasta ps3 e jogar ela direto no pendrive então eu vou copiar a pasta ps3 abriu meu pendrive vou colar o arquivo é rápido e fácil cara eu vou falar para você canal cafofo games indica eles não vão cobrar é totalmente gratuito eles de eles deram a palavra dele no primeiro dia que eles pediram uma oportunidade para me direcionar eles que não iriam cobrar pelo save então eu aceitei e estou aqui divulgando o trabalho dos caras porque a maioria que a gente indica depois eles vão lá no final e começa a cobrar prometeu deu sua palavra que não ia cobrar nada retirei meu pendrive do pc vou levar você verifica antes usuário você está que se você colocar no usuário um depois entrar no usuário dois não vai funcionar lembrando galera aquela regrinha não apague o save original mas se você apagou o save original não tem problema porque o gladiadores eles eles deixam save a um modo que não trava então vou entrar no meu usuário aqui é o gladiadores que eu já criei quem assistiu aquele primeiro vídeo vou entrar no meu usuário aqui vou até aqui em utilitário de dados salvos do ps3 clico a venho aqui apago exclui vou excluir o save antigo deles sim agora vou entrar no meu pendrive vou apertar o triângulo galera tá escrito uma beta porque é a original sai dia 2 então ele liberou só para a gente divulgar aqui no youtube perto triângulo e eu copio para dentro do videogame certo não tem erro não tem segredo agora vamos abrir o jogo galera faz meu filho faz meu filho entre dois tirou bonito vai se mandando protege traz para a tela esquerda dois na marcação dois na marcação sempre traz pelo meia bola em profundidade para o vinicius tocou eu quero é gritar o gol bateu eu quero é gritar gol vai fazer vai fazer bateu pro gol eu quero é gritar gol 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 É do Manchester City! É uma mudança ótima, deve estar louco para jogar, vai centralizar mais o... Na batida! Gol! Rola mais à frente, grande ataque! Opa! Quero rever! Jogo parado e o árbitro terá o auxílio. E no vídeo, ele viu e aponta, é pênalti! Gol! Rola aqui! Golaço! Gol! Diz que a jogada lá na frente. Na batida! Gol! O ataque tem mais, essa vai no gol! 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 Golaço! E esse foi de placa! Ricardo Eletro, preço, tá no Sainte, tá na loja! Ah, no gol! Ah, no gol! Ah, no gol! Gol! Tenta colocar a velocidade! A descida é boa! E a bola, pancada! Gol! É do Barcelona! E a bola! 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 E a bola!